Olá, hoje nós vamos falar de cosmologia, que é a história do universo e a geografia do universo. A gente vai ver nessa aula que no universo as duas coisas aparecem juntas, a história, a evolução no tempo e a geografia, a distribuição no espaço. A gente vai ver como o universo se expande, como hoje em dia a gente descobriu que o universo não só está se expandindo, mas aceleradamente, o que é um grande mistério. A gente também vai descobrir que o universo, na verdade, é feito de coisas que a gente não conhece e que a gente conhece é muito pouco. O universo é apenas 4% feito de matéria normal, átomos que a gente está acostumado a ver. e a experimentar. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês era lembrar que todos nós algum dia olhamos para o céu e vimos algo muito bonito, que no caso aqui, no vídeo que vocês viram, é a Via Láctea, a nossa galáxia. E todo mundo experimenta essa sensação de olhar para o céu e imaginar o que tem no céu. Desde os antigos isso é verdade. A gente imagina de onde a gente veio, para onde a gente vai, do que a gente é feito. E a cosmologia é um pouco disso, é contar essa história em uma escala maior de distância, de tempo, num universo todo. Então, a primeira pergunta que nós devemos responder é o que é o cosmos, está certo? O que é feito, o que é, quais são as distâncias, quais são as escalas de tempo, quais são os componentes do universo? A primeira coisa que a gente deve fazer, então, é experimentar, explorar essas distâncias no universo. E a gente já se depara com um problema, que é o seguinte, quando a gente pega uma régua normal, que é o que a gente está acostumado a usar para medir distâncias, a gente vai descobrir que essa régua é muito pouco apropriada para a gente descobrir essas distâncias características do universo. Essa régua mede distâncias de uma maneira linear, cada passo que a gente dá nessa régua, a gente anda uma certa distância, pode ser no caso aqui, por exemplo, um centímetro, podia ser um metro, dependendo se você for uma formiga, você pode andar um centímetro a cada passo, se você for um homem ou uma mulher, um metro. Mas essa maneira de explorar as distâncias não vai funcionar para a cosmologia, porque as escalas de distâncias são muito grandes, extremamente grandes. Então, para isso, a gente vai precisar usar uma régua de um tipo diferente. A gente vai ter que usar uma régua que, em vez de a gente dar um passo de cada vez andar uma certa distância fixa, a gente vai imaginar que a gente vai começar com uma distância que é característica daquilo que a gente está acostumado na nossa experiência cotidiana, e cada passo que a gente der, a gente aumenta por um fator de 10 essa distância. Então, imagina que você começa em uma escala de um metro, dá um passo, você chega a 10 metros, dá dois passos, a gente chega a 100 metros, dá três passos, mil metros, um quilômetro, e assim por diante. Dessa maneira de a gente explorar o universo, a gente pode chegar a uma realidade que a gente explora na cosmologia. Então, vamos levar essa maneira de andar para frente, vamos chegar a cinco, seis passos, digamos, e muitos outros passos. A gente podia fazer o caminho inverso, que é andar para a esquerda aqui no sentido, que é como se você fizesse um zoom para dentro agora, e você começa, então, de novo, da escala de um metro, e vai andando, chegar em um centímetro, ou um milímetro, ou um micron, e assim por diante. Muito bem. Se a gente agora experimenta esse tipo de maneira de explorar as distâncias, a gente vai descobrir que, para você chegar nas distâncias características do universo, a gente precisa andar nessa direção aqui. Nós precisamos dar um número de passos que é assombroso. Nós precisamos dar 22 passos nessa régua logarítmica. Isso aqui é o que a gente chama de uma régua logarítmica. Cada passo, então, é um certo fator multiplicativo e não uma distância fixa que nós estamos andando. Então, de fato, é algo que é quase incomensurável. A gente diz que são 22 horas de magnitude maiores as escalas do universo que a gente está observando hoje em dia. Só para eu colocar números para vocês, o universo observável tem distâncias características de dezenas de bilhões de anos-luz. Um ano-luz é a distância que a luz, que caminha em uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, caminha em um ano. Então, a gente hoje em dia observa o universo até distâncias da ordem de dezenas de bilhões de anos-luz. Então, esses são os 22 passos que eu estou falando para vocês. Muito bem, então, por que a história e a geografia estão juntas? E para isso eu fiz esse diagrama aqui que vocês estão vendo, em que a gente está aqui na Terra, observando galáxias no universo. Essa galáxia, essa galáxia, essa galáxia ou essa galáxia. E quando a gente tira uma foto do universo, e essa foto aqui é uma foto particularmente interessante, que mostra várias galáxias, cada uma a uma distância diferente da gente na Terra, a gente deve se lembrar que a luz que hoje em dia a gente vê que chegou na Terra, partiu em momentos diferentes dessas galáxias. Então, veja bem, deixa eu voltar essa animação. A luz que saiu dessa galáxia saiu primeiro, depois dessa, depois dessa, depois dessa, mas quando a gente tira uma foto como essa que a gente tira agora, de um grande telescópio, por exemplo, ela está refletindo a luz que chegou agora. Mas lembre-se, então, a luz que chegou dessa galáxia aqui caminhou uma distância muito maior do que a luz que caminhou desta galáxia aqui. Então, essa foto que a gente tira do universo, ela mistura a história, porque quando a luz saiu dessa galáxia, o universo tinha, por exemplo, 2 bilhões de anos de vida, e quando a luz saiu dessa galáxia, o universo já tinha 10 bilhões de anos de vida, por exemplo. Então, quando a gente olha uma foto como essa aqui, em que a gente vê dezenas de galáxias, cada uma dessas galáxias aqui está vindo de uma época diferente, significando uma época diferente e uma distância. Quanto mais longe, mais no passado essas fotos, então, estão revelando a história e a geografia ao mesmo tempo. Muito bem. Vamos aprender alguma coisa mais substancial agora, que é a respeito de como é que o universo se comporta. E a primeira pessoa que descobriu isso foi o Edwin Hubble, um dos grandes astrônomos do século XX, que apontou o melhor telescópio da época, esse telescópio aqui no Monte Palomar, para o céu, e foi medir a distância para essas galáxias. Muito bem. E o Hubble descobriu que o universo, ao longo do tempo, está se expandindo. Essas distâncias entre todas as galáxias estão aumentando com o tempo. Muito bem. Como é que ele descobriu isso? Ele descobriu, basicamente, medindo a velocidade de afastamento das galáxias como função da distância que está nesse gráfico aqui. O Hubble descobriu que a velocidade de afastamento das galáxias é diretamente proporcional a menos de uma constante da distância até essas galáxias. essa constante de proporcionalidade chama-se o parâmetro de Hubble. E o parâmetro de Hubble tem um valor de 70 mais ou menos 2, porque a gente não consegue medir as coisas perfeitamente em nenhuma circunstância, principalmente em cosmologia. 70 mais ou menos 2 km por segundo por megaparsec. Isso significa que se você tem uma galáxia a 1 megaparsec de distância da gente, ela se afasta da gente com 70 km por segundo. Se ela tivesse a 2 megaparsec de distância, ela estaria com uma velocidade que é o dobro disso, 140 km por segundo. Muito bem. Ele descobriu isso como? Medindo as distâncias e velocidades para muitas e muitas galáxias. 140. Muito bem. O que é 1 megaparsec, por sinal? Uma distância característica em cosmologia, unidades de astronomia. 1 megaparsec são 3,26 milhões de anos-luz. Então já é uma distância muito grande. São distâncias características de separações entre as galáxias. Então o que o Hubble descobriu foi essa velocidade de expansão do universo, que eu vou deixar claro em seguida por que ela é uma expansão do universo, essa lei aqui. Deixa eu só notar, que a gente vai voltar a esse assunto daqui a pouquinho, que se ela fosse uma lei linear, o universo estaria se expandindo a uma taxa constante. Se você tem uma curva que aponta para cima, ela seria uma expansão desacelerada. E se ela fosse uma curva que tem esse formato aqui, como na curva amarela, seria uma expansão acelerada. A gente vai voltar a isso daqui a um instante. Mas, afinal de contas, o que é essa expansão do universo? Muito bem. Vamos imaginar então, vamos fazer uma analogia. Imaginar que a gente é formigas, nós somos formigas na superfície de uma bexiga. e essa bexiga está inflando com o tempo, aumentando de tamanho com o tempo, está certo? Então, imagina que a gente mora aqui, nós somos uma formiguinha nesse lugar aqui, tem uma outra formiguinha que está parada em cima da bexiga ali, certo? Essas duas formiguinhas, por que essa bexiga está se inflando? A distância entre elas está aumentando com o tempo, então, esta formiga aqui, que está nessa posição, vê a formiga que está aqui nessa outra posição, se afastando dela com uma certa velocidade. Duas outras formigas que estivessem nesses dois pontos, por exemplo, a formiga que está nessa posição, veria a formiga que está aqui nessa outra posição se afastando com uma outra velocidade. E essa velocidade seria tão maior quanto maior for a distância. Então, a proporcionalidade entre a distância e a velocidade de afastamento. E é por isso que a lei de Hubble tem aquela proporcionalidade que eu mostrei no gráfico passado. Muito bem. E a taxa de expansão do universo? Como é que o universo se expande? Como é que a gente explica isso matematicamente? Isso vai ser basicamente a única equação um pouquinho mais complicada que eu vou colocar para vocês hoje aqui. Então, imagina de novo a nossa bexiga que está inflando com o tempo, está certo? O tamanho dessa bexiga, você pode imaginar, que está aumentando com o tempo com uma certa taxa, está bom? Então, o tempo está passando nessa direção aqui. existe algo chamado um fator de escala. É um certo número que indica a expansão desse universo. Muito bem. A velocidade da expansão, e isso é algo que vocês podem mostrar em um exercício, então, para vocês, essa velocidade será, então, proporcional à distância até um certo objeto, de uma formiguinha para outra. Então, a velocidade de afastamento das formiguinhas vai ser proporcional à distância com essa certa função H de T e um certo instante T0 qualquer, então, essa velocidade é H0 vezes D0 e isso é exatamente a própria lei de Hubble, está bom? Com o parâmetro de Hubble. Então, como exercício para vocês, eu vou pedir que vocês demonstrem que essa função do tempo é, essencialmente, a derivada daquele fator de escala dividido pelo próprio fator de escala. Eu sei que vocês sabem o que é uma derivada, e isso é muito fácil de mostrar e vocês podem, então, descobrir a origem da lei de Hubble e como é que ela se relaciona com a expansão do universo. Vamos agora um pouco além dessa analogia, porque a analogia de formiguinhas em cima de uma bexiga é uma analogia complicada e vamos pensar de uma outra maneira agora. Vamos imaginar que a gente está agora mais realisticamente numa certa galáxia no universo, aqui nesse ponto, e nós vemos outras galáxias se afastando da gente. A imagem que vocês devem imaginar aqui nesse momento é que existe um certo grid e esse próprio grid está se expandindo, o tamanho dessas células aqui desse grid, cada um deles está ficando um pouco maior em cada direção, certo? Está se expandindo, então todas essas células estão se afastando umas das outras. Você podia tomar, por sinal, o ponto de vista não desta galáxia, você podia imaginar que você é um ET que vive numa outra galáxia, digamos, esta outra galáxia aqui, certo? E nesse caso, você veria as outras duas galáxias se afastando de você. Então, não tem nenhum centro nesse universo, essa expansão não acontece de um lugar para outro, ela não pega o universo e leva para um lugar que era antes vazio, nada disso, tá? Muito bem. Então, isso aponta para as limitações dessa analogia que a gente estava fazendo das formiguinhas em cima da bexiga, a gente não pode pensar nisso, levar ao absurdo. Não é que o universo tem um centro que fique no centro dessas bexigas aqui, por exemplo, tá certo? Nesse lugar ou nesse lugar, tá bom? O universo não tem um centro, não é que nós estamos no centro do universo, essa expansão acontece no universo todo, tá certo? O universo é infinito em todas as direções. Muito bem, então agora deixa eu contar algo mais sobre a evolução do universo. A gente sabe que o universo começou, portanto, se ele está se expandindo, ele começou num estado muito mais denso, numa região muito menor do espaço e com o tempo ele foi se expandindo, ou seja, ele começou mais quente. Então o universo começou com uma sopa de partículas, todas muito próximas, numa temperatura muito alta, numa densidade muito alta, e significava que no começo do universo não havia sequer um núcleo atômico formado, eram apenas prótons, nêutrons, elétrons e luz e não havia sequer um núcleo atômico formado. Então antes de 3 minutos ou 200 segundos de idade não havia sequer um núcleo. Isso aconteceu, a formação dos primeiros núcleos, a chamada núcleo síntese primordial aconteceu depois desses 3 primeiros minutos, quando a temperatura do universo caiu e ele diluiu o suficiente para formar os primeiros núcleos atômicos. Nesse momento você teve os primeiros núcleos que eram hidrogênio e hélio apenas se formando naquela fase do universo. Mas não tinha nenhum átomo como os que a gente está acostumado a ver hoje em dia, os átomos eram todos ionizados, então o que vocês estão vendo aqui são elétrons, núcleos atômicos e luz, e eles estavam todos separados de uma espécie de sopa primordial, de um plasma. O universo nessa época portanto era totalmente opaco, tá? O que aconteceu depois de aproximadamente 380 mil anos de idade do universo é que os átomos neutros se formaram, os elétrons foram capturados pelos núcleos atômicos formando átomos neutros, nesse instante a luz soltou então, desapegou, por assim dizer, desses prótons e elétrons e caminhou livremente até a gente até hoje. e incrivelmente essa radiação chamada radiação de fundo a gente observa hoje. Eu vou mostrar em seguida. Note que todas as galáxias que tem no universo se formaram muito depois desse instante aqui, ao longo de vários bilhões, no caso, 13.8 bilhões de anos de vida. Muito bem, hoje em dia a gente apontando telescópios muito sofisticados para todo o céu como esse que vocês estão vendo nesse filme, a gente de fato observa essa radiação que soltou da matéria quando o universo tinha 380 mil anos de idade e a gente mapeia essa radiação no universo e a gente tem um mapa hoje em dia que a gente observa toda a radiação que está distribuída nesse universo que vem dessas distâncias muito grandes essa radiação cósmica de fundo. A gente mapeia como se fosse um mapa mundo só que virado ao contrário como a figura está mostrando, e isso mostra um universo que era extremamente homogêneo no início o que vocês estão vendo aqui são pequenas exageradas flutuações de temperatura em alguns lugares o universo era mais quente outros lugares era mais frio as diferenças entre os lugares mais quentes e mais frios eram de apenas uma parte em 10 mil 100 mil que é incrível então o universo começou em um estado muito homogêneo todos os lugares eram muito parecidos muito iguais isso que vocês estão vendo aqui no meio essa grande faixa não é algo que seja de origem cosmológica é simplesmente o fato de que a nossa galáxia a gente está dentro da nossa galáxia a gente não consegue sair da nossa galáxia para observar o universo então é como se a gente tivesse uma faixa uma nuvem na nossa frente que é a nossa galáxia então isso aqui não tem nada que ver com essa observação do universo muito distante quando o universo tinha só 380 mil anos todo o resto é muito bem então agora alguns mistérios algumas coisas interessantes que acontecem na cosmologia eu falei para vocês que no começo do universo até os 3 primeiros minutos apenas hidrogênio e hélio se formaram os núcleos de hidrogênio e hélio porém toda a vida tudo que a gente tem na terra nos planetas no sol e etc você tem todos os outros elementos carbono nitrogênio oxigênio todos os elementos que fazem a vida por exemplo então a pergunta é se esses elementos não foram formados no universo no início quando eles foram formados e como que eles vieram parar aqui nos nossos corpos tá bom e a resposta para isso é incrível a resposta para isso é que esses elementos foram cozidos dentro de estrelas estrelas tem luminosidade por conta gastam sua energia por conta de fusão nuclear essa fusão pega átomos leves funde eles para tornar para fazer átomos mais pesados mas não adianta nada você ter um átomo mais pesado como carbono nitrogênio oxigênio dentro de uma estrela afinal de contas veio parar no nosso corpo é porque ele saiu de dentro de uma estrela e como é que ele saiu de dentro de uma estrela a resposta é que as estrelas às vezes explodem como é o caso aqui dessas estrelas que eu mostrei para vocês nesses vídeos essas estrelas super novas chamadas e elas ao explodir ejetam no espaço essa matéria que depois coagula novamente para formar novos sistemas solares planetas e assim por diante então todos os átomos que tem no seu corpo que não são hidrogênio e hélio vieram do interior de alguma estrela que explodiu muito bem mistérios do universo afinal de contas a gente não sabe tudo sobre cosmologia tem muitos mistérios e os principais são os mistérios da energia e da matéria escura muito bem o que é matéria escura quem descobriu isso foi o Fritz Zwick um astrônomo suíço em 1933 e ele descobriu isso olhando para a velocidade de galáxias em grupos que são estruturas em que as galáxias se atraem umas das outras galáxias Zwick descobriu o seguinte que as velocidades desses grupos de galáxias eram muito grandes aqui está uma equação provavelmente a mais longa dessa aula que compara a energia cinética das galáxias nesse grupo com a energia potencial gravitacional e se as galáxias estão ligadas essas duas tem que ser comparáveis muito bem agora vamos fazer um cálculo rápido e lembrar que a soma da energia cinética de todas as galáxias que está aqui e a soma da energia potencial significa que a gente pode cortar a soma para todas as galáxias do lado esquerdo e do lado direito como eu estou fazendo ali certo e calcular então simplesmente as velocidades de cada uma dessas galáxias e compará-las com a energia potencial muito bem o Zwick fez exatamente isso e ele descobriu que as velocidades das galáxias eram muito maiores do que a força gravitacional só da massa que tinha em estrelas e em gás nessas galáxias então ele descobriu que para você para você explicar essas velocidades você tinha que adicionar uma certa quantidade de matéria nesses grupos de galáxias que ele chamou de matéria escura ou matéria invisível muito bem é claro que ele estava tapando um buraco mas alguns anos depois a Vera Ruben que foi uma das grandes astrônomas também do século XX descobriu a matéria escura de uma outra maneira nas galáxias ela fez o seguinte ela pegava uma galáxia espiral como essa que vocês estão vendo nessa foto e media a velocidade de rotação uma galáxia muito parecida com o sistema planetário está certo e a velocidade de rotação deve ser muito parecida como planetas giram em torno do Sol então se a matéria da galáxia está limitada até uma certa distância assim como a massa do Sol está só em uma certa posição à medida que a gente se distancia do centro da galáxia a velocidade de rotação tem que cair assim como os planetas tem uma velocidade de rotação cada vez menor quanto mais longe do Sol eles estão então deveria passar por essa curva vermelha porém o que a Vera Ruben observou era que a velocidade medida dessas galáxias ficava mais ou menos constante era como se à medida que você estivesse mais longe do centro dessa galáxia você continuasse a ter matéria em volta muito bem então essas órbitas supostas pela Vera Ruben seriam keplerianos no sentido de que a velocidade centrípeta é exatamente contrabalançada ou explicada pela aceleração da força da gravidade com uma massa uma certa massa central ou se a massa depende da distância como nesse caso aqui essa velocidade deveria cair como a massa dentro de um certo raio dividido pelo raio aproximadamente então o que ela percebeu foi que tinha uma quantidade muito grande de matéria não visível em galáxias assim como existia ou como o Fritz Vick percebeu que havia uma grande quantidade de matéria não visível nos grupos aglomerados de galáxias muito bem outro grande mistério da cosmologia é a chamada energia escura e isso começou com aquele gráfico que eu mostrei para vocês que hoje em dia a gente mediu essa expansão e a taxa de expansão com mais detalhe a gente percebeu que essa taxa de expansão é acelerada e isso é absolutamente inesperado aqui estão dois modelos de como é que o universo poderia ter evoluído a gente até muito pouco tempo atrás achava que o universo se expandia de uma forma desacelerada porque a gravidade da matéria puxa a matéria e portanto desacelera uma expansão tá certo então matéria normal desaceleraria essa expansão porém o que se observou através de observações de supernovas distantes uma série de observações astronômicas fantásticas nos anos 1997 98 99 foi que essa aceleração essa expansão está acelerada muito bem ninguém sabe ao certo a causa disso essa expansão acelerada seria causada por uma forma nova de matéria e energia a gente não sabe o que é a gente deu um nome para ela chamada de energia escura é portanto uma forma completamente exótica e desconhecida da física então dois grandes mistérios acometem a cosmologia matéria e energia escura as únicas evidências dessas duas formas de matéria e energia são astronômicas não há evidências no planeta terra em experimentos a matéria escura é um pouco mais fácil de encaixar na física porque existem partículas na física que são invisíveis tais como os neutrinos mas os neutrinos não são matéria escura porque eles são muito leves então a matéria escura é um problema mas não é um problema muito grave é um mistério mas não é um mistério grave muito bem a energia escura por outro lado é um grande mistério e não tem nenhum lugar na física é um incômodo para a física moderna ninguém sabe muito bem do que ela é feita e como é que ela se encaixa no resto da física então só para terminar aqui e dar um resumo do universo em pouquíssimas palavras a idade do universo hoje em dia com uma barra de erro muito pequena da ordem de 2% é de 13.8 bilhões de anos a densidade média do universo é baixíssima é da ordem de 10 a menos 28 grãos por centímetro cúbico ou aproximadamente um átomo de hidrogênio por metro cúbico vocês podem pensar dessa maneira que é um pouco mais intuitivo a taxa de expansão é de 70 km por segundo por megaparsec e a informação mais interessante é que os átomos aquilo do qual nós somos feitos toda matéria visível é feita são apenas 4% de tudo que existe no universo 21% aproximadamente são feitos de matéria escura e 75% de energia escura então tudo que tem que a gente conhece que somos familiares que estão aqui nesse gráfico estão apenas em 4% do que é o universo 96% do universo estão nessas duas formas que a gente não conhece que é matéria e energia escura então para concluir o universo é um lugar cheio de mistérios cheio de coisas que a gente não entende a gente consegue medir algumas propriedades interessantes como expansão até expansão acelerada mas o que está por trás disso e como é que a física vai mudar quando a gente descobrir essas novas formas de matéria e energia a gente ainda não sabe então com isso eu encerro a aula de cosmologia Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto